A presidenta Dilma Rousseff participou hoje da posse dos novos presidente e vice-presidente do Tribunal de Contas da União, o TCU. A posse foi no plenário do tribunal. O ministro Haroldo Cedras assumiu o cargo de presidente do tribunal para o ano de 2015. E o ministro Raimundo Carreiro tomou posse no cargo de vice-presidente.